Oi meus amores, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal e essa semana eu vou mostrar pra vocês a minha rotina de trabalho. Então, fique aí e acompanhe tudo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Bom dia, meu povo! Agora são umas 7h15 e eu tô aqui esperando o seu Gilberto pra me levar pro aeroporto. Tchau, tchau! Muito bom, seu Gilberto! Não, deve ser legal, deve ser realmente, deve ter uma vista nele lá de cima. Deve ser frio lá de cima também. Quando eu vim tava sol, era verão. Aí cabe quantos? Oi meus amores, já cheguei aqui no aeroporto, agora é só aguardar meu embarque. Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Meu Deus do céu Eu não estou preparada para esse frio daqui não, gente Misericórdia Está muito frio, parece até que a gente está na Europa Pegando um inverno lá dos Estados Unidos Lá dos outros países Meu Deus do céu Eu tive que ir lá embaixo agora Pegar um chocolate quente para dar uma aquecida E pegar outro cobertor Porque o negócio está puxado Meu Deus do céu, está muito frio, gente Muito, 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 muito frio Gente, vou contar para vocês O perrengue, o perrengue chique Vocês acham que vida de modelo é só glamour Não é glamour não, gente Aqui vocês vão ver Que não é só glamour não Tem seu glamour sim Mas não é só glamour Tem os perrengues Minha passagem hoje Estava para Congonhas Quando foi essa semana Antes de embarcar hoje Eu tenho mania de sempre ver Ficar entrando no aplicativo da companhia Para ver como é que está o status do voo Se cancelou alguma coisa Pois bem Meu voo não cancelou Mas eles trocaram de aeroporto Fui eu lá para Viracopos Lá para Campinas Se eu não visse antes Eles não iam me mandar e-mail Não me mandaram e-mail Não me mandaram nada Ainda bem que eu entrei e vi Aí consegui mudar o horário Mas de volta para Congonhas Não tinha essa opção Aí fui eu lá para Viracopos Aí até chegar aqui Aonde eu estou Que eu estou na Paulista Aí eu tive que pegar um ônibus Da companhia aérea Até Congonhas E de Congonhas Pegar o Uber para vir para cá, né Mas gente Valeria mais a pena Se eu estivesse vindo de ônibus Do Rio para cá Porque eu fiquei umas 5 horas Nesse esquema todo De Santos Dumont Até Viracopos Que não demorou muito Demorou uns 50 minutos E aí demorou lá Eu esperando o ônibus Porque o ônibus tem horário Gente, só o sangue de Cristo Só o sangue Eu já cansada já Meu Deus do céu Aí fiquei esperando o ônibus Até o ônibus sair Até todo mundo entrar Aí de Campinas para cá Quase 2 horas Pensa Mas glória a Deus Que eu vim trabalhar, né Porque a gente não está reclamando não A gente está falando só que tem terreno mesmo Para todo mundo saber que não é só o amor E é isso Eu venho feliz Porque eu amo trabalhar, gente Eu amo Eu amo o que eu faço E para mim é maravilhoso Se falar, cara, tu vai trabalhar segunda, segunda Estou nem aí Vou mesmo Vou mesmo Eu amo Eu amo, gente Eu amo o que eu faço Eu faço com prazer, sabe E quero que vocês acompanhem isso tudo Para ver as correrias da vida Porque não é fácil não Não é fácil, mas é muito prazeroso Não é fácil, mas é muito prazeroso Eu amo o que eu faço Eu amo o que eu faço Olá, meus amores Acabamos esse cenário aqui na água E agora temos mais um Que está sendo montado ali Então é o que toda maquiada no aeroporto Tomando um chocolate quente Porque está muito frio Deus me livre E aí, meu povo Acabei de chegar em casa E continuar esse vlog amanhã Porque eu estou só o bagaço Preciso muito de um banho bem quente Eu acho que está muito frio Eu acho que está muito frio aqui também E amanhã eu tenho muita coisa Para contar para vocês Porque Deu barraco no voo, gente Vocês não tem noção Só Jesus na causa Então Até amanhã Beijo Voltei, gente Com essa cara de cansada Para terminar esse Esse vídeo do meu dia Já descansei Mas eu vou descansar mais ainda Porque Ainda estou cansada Cláudia e Maurílio estão aqui Vieram fazer uma comidinha para mim, né? Porque eu mereço Ela está olhando aqui para a minha cara Porque ela não quer aparecer Está fazendo uma massagem ali no pé dela E está com um pano na cabeça Por isso que ela não quer aparecer Mas vamos lá Deixa eu contar o que aconteceu ontem Cláudia, ela não me faz rir Porque eu já contei para ela Ela fica lembrando Toda hora ela quer rir Então, gente Cheguei no aeroporto Bonitinha ontem Para vir embora para a minha casa, né? Depois do trabalho Entrei no avião E aí Já estou lá no meu assento Bonitinha Só esperando já Todo mundo entrar Para a gente poder sair Para acontecer tudo O que tem que acontecer Me entra uma passageira Sem a máscara Com a máscara aqui Não estava nem aqui no queixo A máscara dela estava aqui Aí o comissário de bordo Que eu falei para a Cláudia Que era aeromoço Ai, meu pai já está rindo O comissário de bordo Pediu para ela Minha senhora Por favor, coloque a máscara Porque não pode embarcar Sem a máscara Normas e tal E está bonita lá Com a máscara Que não queria colocar a máscara Aí, por fim Ela colocou a máscara dela E sentou No seu assento lá Aí o avião subiu Tudo bonitinho Decolou Quando a gente já está lá em cima Já no ar A mulher começa a gritar Dentro do avião Ô, aeromoça Ô, aeromoça Me tira daqui Abre aqui Que eu quero ir no banheiro Eu não sei Se ela tinha tomado um Mas não sei Qual foi o procedimento Que ela usou Porque ela pura Ela não estava Com certeza A aeromoça foi lá Com toda a paciência Do mundo Abriu o cinto dela Acompanhou ela Até o banheiro E aí a bonita Ficou lá no banheiro Uns três Quatro minutinhos E eu sentada No meu banquinho Lá Só prestando atenção Porque eu estou Com o olho aqui Assim Focada Mas eu estou Prestando atenção No redor Tudo que está acontecendo Ela me sai Já do Do Da onde? Do banheiro Até esqueci da onde Do banheiro Atribuladíssima Gente Eu fiquei chocada Porque a mulher Estava atribulada Já saiu Botando o dedo na cara Já lá do comissário De bordo Você quer me jogar Para fora do avião? É isso? Então você quer me jogar Para fora do avião? Me joga para fora do avião Mas vai ter que pagar Meus oitocentos e oitenta e dois reais Que eu comprei a passagem E botando o dedo na cara real A mulher foi parar Na frente de quem? De cara, hein? Falei Meu Deus do céu O senhor da glória E botando o dedo na cara séria E vieram as outras aeromoças E ela foi andando para trás Em direção ao assento Só que ela estava Até então Ela estava de máscara E aí quando ela começou a discutir Ela baixou a máscara E aí eles pediram para ela Colocar a máscara Colocar a máscara E ela falando que não ia Olha lá Atrapalhando o meu vídeo aqui A bateria Meu Aqui focada falando Voltamos ao assunto E aí Pedindo para ela Colocar a máscara, né? E ela não falou Que não ia colocar Que se quisesse Que era para jogar ela Para fora do avião E aí foi andando Em direção ao assento dela Chegando lá, gente Ela não voou Em cima do homem, gente? Meu Deus do céu Todo mundo desesperado Tinha um senhorzinho Que estava no corredor Do lado Do outro lado Assim Na mesma fileira que eu O homem rezando Não dá para me fazer Com as duas mãos Porque eu estou segurando o celular O homem rezando Assim, gente Eu falei Meu Deus do céu Eu cultoquei a menina do lado Eu falei Olha só, gente Está deixando todo mundo desesperado Eu comecei a fazer o quê? Orar Só que eu orei em voz alta A menina que estava do lado Começou a rir Porque eu falei Senhor da glória Meu Deus do céu Joga por terra Todo mal Em nome de Jesus Aí eu lembrei Que eu estava no ar Falei Não, senhor Não joga por terra agora não Não joga por terra agora não, senhor Que a gente está aqui em cima ainda Pelo amor de Deus Deixa a gente chegar lá E depois o senhor joga Aí a mulher começou a rir, gente Eu sei que tiveram que dar uma gravata Enlouquecida lá Deram uma gravata nela Amarraram ela Não sei se eu doparo Porque ela ainda ficou gritando Aí depois que a gente chegou Que eu olhei para trás Que eu parei de olhar para trás Porque senão já ia ficar demais Que eu olhei para trás Ela estava quieta Chegamos no aeroporto aqui em Santos Dumont Quem já estava esperando a bonita? Polícia Federal Gente do céu Meu Deus do céu Eu nunca passei por isso, gente Eu fiquei chocada Pessoal atribulada Meu Deus Na segunda-feira A gente querendo chegar em casa Cansada Aconteceu um negócio desse, gente O homem trabalhando Falando com ela Com toda a educação Para ela botar a máscara Ela faz um negócio desse Gente, eu sei que foi isso Que eu cheguei contando para a Cláudia A Cláudia disse que ainda Quando acordou de madrugada Acordou rindo Porque lembrou Porque imagina se ela está lá Ela ia querer enfiar a mão Na cara da mulher Com certeza Mas, gente Então foi isso Essa foi a minha história de hoje Esse foi o meu dia de trabalho E eu vou continuar gravando para vocês Para vocês verem O belo perrengue chique Beijo Até o próximo vídeo Curte aí Comenta Dá o like E faz tudo aí Esse negócio aí Até a próxima Tchau 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 Tchau